Uma loja que fica na Avenida Curitiba, bem no centro da cidade, foi alvo de uma quadrilha de bandidos, supostamente todos menores. O arrombamento aconteceu por volta das 4 horas desta manhã. As câmeras do circuito de segurança da loja filmaram a ação dos bandidos. Nas imagens de fora, um dos rapazes aparece encapuzado e observa a vitrine. Em seguida, os outros três marginais se aproximam, um deles com um pedaço de concreto que utiliza para quebrar o vidro. Em uma ação rápida, a quadrilha furtou pelo menos 50 bermudas e dois vestidos, conforme estimou uma das proprietárias da loja. Durante a fuga, os criminosos perderam algumas peças de roupas, que já foram recuperadas. Até o momento, não se sabe a identidade dos jovens. A loja já havia sido alvo de uma tentativa de furto na semana passada, segundo a proprietária informou. Na ocasião, as câmeras de segurança filmaram a ação de quatro jovens, mas acabaram não obtendo êxito. A CIDADE NO BRASIL